Agora, hoje o perfil do bancário que a gente percebe é um perfil diferente, não é Ivone? Você tem várias outras ocupações, digamos, nos bancos que são bancários, mas não tem essa figura necessariamente de ser o caixa que a gente vê ou do gerente de atendimento, da pessoa que está lá fazendo atendimento, como no caso da caixa precisa atender, tem outros perfis. Como é que ficou? Se a gente for principalmente dizer para quem tem mais idade, para quem tem aquela ideia de que o bancário ficava lá atrás do caixa, o que a gente pode dizer? O perfil do bancário mudou ou não? Mudou, mudou muito, né? Porque principalmente você entrava no banco, por exemplo, vários jovens entravam pelo call center, né? Hoje a tecnologia, a inteligência artificial eliminou, né? Foi eliminando isso porque 85%, 90% que você precisa falar com o banco por telefone, você faz através de uma inteligência artificial te atende. E isso está em todos os lugares, né? Então, se você vai atender, vai para a sua empresa de telefone, ela vai ser a mesma coisa. Então, isso foi eliminando a pirâmide que nós falávamos embaixo, né? Então, hoje o perfil médio da categoria, ele é de gerente, né? Então, esse grupo que é gerente, que é uma pessoa mais especializada, é o grupo que mais está crescendo dentro dos bancos, né? E é uma juventude que realmente ela vem para o banco para isso, né? Então, a nossa geração esperava. Olha, eu sou caixa, eu sou isso, eu sou isso. Não, essa geração que entra, ela já tem uma rapidez de querer tudo ao mesmo tempo. Então, é um perfil diferente. Então, é uma juventude muito diferente do que era o perfil anterior, né? Então, isso tem a ver com a tecnologia, tem a ver com os bancos, mas também tem a ver com a mudança da sociedade, né? Então, tudo vai se misturando também. E nessa mudança de sociedade, Leandro, os bancos, eles procuram mais esse perfil de bancário, de trabalhador que está mais ligado à área da tecnologia, que tem uma aptidão maior, como é que é? Sem dúvida. Ainda que não vá trabalhar, obviamente que dentro da atividade bancária você tem atividade de vendas, você tem atividade de relação com o cliente, não necessariamente você vai trabalhar com pura tecnologia. Mas, obviamente, a gente espera, o setor bancário espera muito que tenha, pelo menos, uma aptidão com tecnologia. Eu lembro, sem querer denunciar a nossa idade de novo, mas eu lembro quando a gente botava no nosso currículo lá, que a gente sabia mexer em pacote office, né? Sabia mexer em editor de texto, né? Hoje em dia é um pressuposto... Na época não existia isso ainda. Nem tinha ainda. Mas, de um tempo para cá, é desnecessário botar isso, porque você parte do princípio que as pessoas que você está contratando sabem mexer no editor de texto. É aquilo que a gente sempre fala, né? Principalmente essas novas gerações, né? Eles já nascem sabendo... Exato. Antes a gente fazia curso de datilografia e eles já sabem digitar, né? Já sabem tudo. Você botava no currículo lá que sabia datilografar. Hoje em dia você não exige mais isso, mas minimamente tem uma aptidão. E por que isso, Dré? Porque mesmo que você não esteja diretamente ligado numa área de tecnologia, propriamente dito, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento para ali, para poder lidar com questões de segurança da informação, para saber as questões de ameaça cibernética, saber um pouco até de questões de recomendações para o seu cliente em questões de prevenção a fraude, saber como a tecnologia está trabalhando a favor desse bancário, né? As atividades repetitivas, a Ivone falou isso agora há pouco, né? A gente ainda lembra da época de compensação de cheque, tinha que ficar lá digitando o cheque. Hoje você tem tecnologia que já faz leitura de cheques, poucos cheques que ainda tem, faz leitura de documentos, analisa. Você tem inteligência artificial que é capaz já de ler contratos inteiros, né? Não precisa mais ficar alguém lendo contratos, página por página de contratos. Quer dizer, boa parte dessas atividades que são repetitivas, hoje a ideia é que elas possam migrar para atividades que utilizem mais a capacidade do conhecimento em si. E aí esses trabalhadores, eles ficam como, Ivone? Existe algum tipo assim, eu não sei se esse seria o termo correto, mas existe algum tipo de crise de identidade de um bancário de trabalhar com um tipo de serviço, vamos dizer, de ocupação ou de atividade e não se sentir pertencente ao setor bancário? Existe isso ou é bobagem? Não, eu acho que não, não tem, porque as pessoas, elas entendem muito bem onde elas estão, né? O que existe hoje são diferenças, né? De muitas vezes, daquele, um banco, por exemplo, uma fintech que não está dentro do sistema bancário que deveria estar. Então, eu acho que esse tem um problema, mas ela sabe que ela está trabalhando num banco, num sistema. Agora, dessa questão que o Leandro falou, eu acho que uma coisa mais importante é o seguinte, que o movimento sindical, nós estamos, a gente se fica insistindo na inclusão, né? Então, por exemplo, a gente fica forçando a FEBRABAN a ter, e os bancos a terem uma parte dessa verba para treinar mulheres e, por exemplo, negros para essa área que está vindo, por exemplo, da tecnologia. Então, hoje, por exemplo, nós não temos muitas mulheres na TI, né? Então, se você... Vamos perguntar, então, vamos fazer essa pergunta exatamente por esse recorte da diversidade, da questão de gênero, como é que é o mercado de trabalho do bancário hoje, principalmente na área de tecnologia? É um mercado, vamos dizer, heterossexual, masculino, branco? Sim, porque é isso que vem formado das faculdades, né? Quem é que consegue chegar a esse setor, né? Então, por isso que é importante ter vários programas que você faça a inclusão de mulheres e negros, né? O pessoal da periferia, para ele poder concorrer, né? E naquela ideia, por exemplo, os bancos também, depois de muita insistência, negociação também, começaram a diversificar os seus programas de trainee, né? Então, hoje você tem mais mulheres, você tem mais negros, né? Para você fazer essa inclusão. E hoje o nosso grande desafio é as mulheres na TI, né? Porque não, sempre foi caracterizado que é uma coisa masculina, né? E hoje o mercado de trabalho que paga melhor é TI. E a contratação dos bancos, a maioria é na TI, né? Então, por mais que ele passe para algumas áreas, a TI hoje é onde emprega bem, né? Paga bem e você percebe que a contratação, muitas vezes, é muito de masculina, né? De brancos. Mas existem, existem, desculpa só, Leandro, só para ainda pegar nesse gancho, existem alguns programas de alguns bancos que eles priorizam as mulheres, né? Ou eu estou enganado? Sim, vai priorizar, por exemplo, na contratação tem bancos que eles fazem, assim, um programa que é voltado para mulheres da TI, né? Então, elas vão se desenvolver softwares, programa, ela vai aprender a fazer isso para fazer a inclusão dentro dos bancos, né? E também tem uma mudança do perfil, né? Dos trabalhadores, né? Então, antes o perfil tinha que ser, você tinha que usar terno, você tinha que usar, não sei o que, tinha características, né? Então, por exemplo, as pessoas que eram afrodesidentes, elas não podiam usar black, elas não podiam... E hoje você percebe que os bancos, essa barreira tem sido derrubada, né? E principalmente, por exemplo, as pessoas podem ir de bermuda trabalhar, que era uma coisa que eu, quando eu entrei no banco, eu nunca imaginei isso na minha vida. Você pode ir de chinelo, né? Porque é uma característica da juventude que está aí, ela não quer ser amarrada ao local de trabalho que não seja, assim, agradável, né? Que seja aquela coisa mais solta. Então, os bancos foram se adaptando a isso. Então, por exemplo, você tem um tobogã no meio de um banco, você tem outro banco que vai ter locais para descompressão, né? Que são salas de jogos, de música, humanizando o local de trabalho. E isso tem a ver com a juventude, tem a ver com a entrada do pessoal da tecnologia, porque eles são um outro perfil. E tem a ver também com o perfil da mudança de como que se trabalha, né? Então, antes você trabalhava por caixinhas, né? Hoje você reúne vários setores para fazer um trabalho, né? Então, os setores trabalham juntos porque a tecnologia permitiu isso. Então, hoje eu não preciso mais. Eu posso fazer reunião no Teams e reunir vários setores do banco ao mesmo tempo. Então, você vai mudando o perfil e a forma de trabalhar. Então, as pessoas querem isso também na sua vida, né? Isso foi uma coisa que a Ivone colocou, que eu acho que é super importante. O setor de tecnologia nos bancos, hoje ele demanda mão de obra. Sim, claramente a gente percebe uma demanda brutal de pessoas com qualificação para trabalhar na área de tecnologia. Eu acho que isso até ajudou até para poder quebrar um pouco esse paradigma de que não pode mais usar ternos, de que não pode ter mais cabelo backplow, não pode de bermuda. Essas questões acabaram tendo que ser flexibilizadas porque você precisa de gente. Aliás, precisa hoje. Eu costumo dizer que hoje o maior desafio dos bancos no setor bancário é a contratação de mão de obra. A gente tem vagas abertas. Se você que está nos escutando e tiver um filho querendo decidir o que vai fazer, hoje minhas filhas eu falo, olha, eu não sei para o que vocês vão fazer, mas vão pelo lado da tecnologia que esse negócio está dando dinheiro. E as vagas estão abertas. Tem alguns setores que são absolutamente críticos, que a gente precisa de vaga do que tiver. Até vou dar um exemplo. A gente fez um laboratório de segurança cibernética lá na Febraban, que era justamente para poder capacitar as pessoas na área de segurança cibernética, que é o setor que mais está demandando recursos nesse momento, porque não é só o setor bancário. Todas as indústrias, todos os setores, setor de comércio, setor de varejo, enfim, indústria, serviços, todo mundo hoje é uma potencial vítima de ataques cibernéticos. Então, todos os setores, está todo mundo precisando de mão de obra de segurança cibernética, a gente não tem. Tivemos que montar um laboratório de segurança cibernética lá na Febraban, em conjunto com a Accenture, que é uma empresa global de conhecimento de tecnologia. E este ano de 2022, nós já capacitamos 5 mil pessoas na área de segurança cibernética especificamente, porque são essas pessoas, são bancários que vão lá para a Febraban, fazem cursos desde básico até o mais sofisticado, desde monitoramento até preventivo, várias áreas de segurança cibernética. E a gente capacitou 5 mil pessoas, e essas pessoas estão trabalhando hoje capacitadas dentro do setor bancário. E a gente está trabalhando hoje em dia.